Opa, fala pessoal, vou rapidinho, tô mostrando a tela do meu computador aqui pra mostrar uma coisa que muitos de vocês não sabem, é bem rápido e presta bem atenção porque é muito bom isso daqui. Youtube.com, você vai entrar no site do Youtube, vocês tem que entrar pelo computador pra ver isso, pra ter acesso a isso daqui. Youtube.com.br ou .com, e aí vocês vão procurar o canal Dicas para Violinistas. Vocês vão acessar, vai aparecer assim o site do canal do Youtube Dicas para Violinistas. Aqui se você clicar, ó, seja membro, tá vendo? Vocês vão ver sobre as assinaturas. Tem um vídeo aqui que vocês podem assistir, é só dar o play lá, pôr o som. E tem três níveis de assinatura, vocês podem pagar R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês, ou R$ 14,99 por mês. R$ 14,99 por mês vocês têm acesso a muito mais coisas, a todos os conteúdos que tem especiais. Você tem esses três tipos de assinatura pra fazer, você pode pagar por mês, e olha só o que tá escrito aqui, ó. Seja membro, pagamento recorrente, cancele quando quiser. O criador de conteúdo pode mudar os benefícios. Então, fez um mês, não quer continuar, cancela. Ah, eu fiz um do ouro, acesso ouro. Ah, eu quero ir pro bronze, eu quero ir pro prata, eu quero subir, eu quero melhorar. Quero cancelar. É mês a mês, vocês podem cancelar. O que eu tenho de benefício, Ricardo, se eu faço isso? Então, vocês vão ter acesso a vídeos que a gente vai soltar, às vezes, antes, para os membros. E vocês têm acessos exclusivos, por exemplo. Aqui, ó, vídeos exclusivos de membro, ó. Então, isso aqui são todos os vídeos que são exclusivos de membro. São várias aulas dos cursos que eu tenho, tá? Várias aulas dos cursos que eu tenho, então, por exemplo, aqui, ó. Pra quem é professor de violino, instrutor. Essa aula aqui, eu tô ensinando uma aluna a afinar o violino. Então, você aprende, na prática, como que eu ensinei uma aluna a afinar o violino. Aqui, você vê uma aula de dentro do curso de professores. Aqui, você tem acesso aos 100 hinos, do 1 ao 100 que eu gravei em dueto. Os dois tocando junto. Tem também acesso ao sol soprano e sol contralto. Aulas do MSA, tem várias. Aulas dos workshops que eu fiz, vocês têm acesso. Estúdio de violino, assim, tem muita, muito, muito conteúdo. Tem muito, ó. Aqui, tá mostrando, ó. Tem 489 vídeos pra vocês acessarem. Aulas, ó, ajuste seu violino. Pra quem é professor, pra quem é aluno, tem muita aula. Que são de dentro do curso e estão disponíveis aqui pra vocês. Fora as gravações dos hinos, aulas de MSA. Tudo, tudo, tudo isso exclusivo pra quem é membro do canal. Só que é importante vocês saberem de uma coisa. Não dá para acessar isso pelo celular. Os vídeos, pra você ver a assinatura de membros, você tem que acessar pelo computador. Vim aqui em clicar seja membro. Escolhe a sua assinatura. Né, ó. Por exemplo, eu escolhi aqui, ó. 6,99 por mês. Seja membro. Aí ele vai pôr aqui pra mim os dados de pagamento. Você vai preencher como que você vai fazer o pagamento. Tá vendo? E aí você vai comprar e vai ter acesso a todos esses quase 500 vídeos que estão ocultos dentro do canal. E o melhor, você pode cancelar a hora que você quiser. Não tem pressa. Você pode assistir a hora que você quer. Quantas vezes você quer. Então, quem quer ser membro do canal, por apenas 6,99 você já tem acesso a muitos, muitos, muitos vídeos.